Sabe rapaziada, ó com quem estamos aqui com o Ariel, nosso amigo O Up, a gente não ia conseguir vender, eu consegui enrolar ele Falei que o carro nunca tinha sido batido, né Ariel? Foi Consegui enrolar ele, então passei pra frente a bomba, né galera? O cara mentiu pra caramba Mentiu pra caramba, como vocês viram no Treto Automotivo Obrigado, aí deu uma audiência pro canal Fiz o carro com o Ariel Você viu o carro quando? Segunda-feira, né? Segunda ou terça-feira Eu tava tipo 15 dias ou mais, calça da obra Sem andar com o carro, é embreagem de seranga Sem andar com o carro, né? Aí ele falou, meu, quero ver o carro e tal Enfim, quando ele foi no WhatsApp eu já falei tudo que o carro tinha Risco, falei tudo, onde foi repintado, onde não foi Falei o histórico todo do carro Porque ele tinha interesse, né? E comprou o carro, tem dinheiro pra comprar o carro Então eu falo o que que é, né? Mas no LX é complicado E meu, ele andou no carro Ele não quer me entregar, cara Eu não quero, velho Não quero Eu vou ser sincero Eu falei com ele e tal Ele falou, velho, o carro é meu Aí eu nem chamei ele mais Falei, ah Às vezes o cara falou Mas ele não vai comprar, né? Aí ficou nisso, enfim Aí ele falou, não, é meu mesmo e tal Aí corremos atrás do negócio de financiamento Cara, ele não me entregou o carro onde, você acredita? Só pra dar um rolê no carro Isso é que é amor Ele falou, precisou do carro Pega ela reta aqui e vai na... Direita que aqui é só cheio de buraco Então, aí o Ariel pegou o carro Pegou o financiamento e tal Demorou um pouco pra aprovar Nunca tinha vendido o carro Vendi a alma É, com financiamento Dei um descontinho pro Ariel Ele vai dar um desconto no restaurante dele também Nossa, pensa a descontar Olha o restaurante aí, pô Já faz o seu marketing Vila Mariana Cadige Lá tem o delivery da Vila também Cara, tem coisa pra caramba lá Mas o pessoal da Vila Mariana aproveita Que é bom, é bom O negócio é bom Depois a gente vai lá pra testar o... Vai gastar o crédito Gastar o crédito, mano Obrigado Gastar o crédito que tem Mas eu fico feliz, galera O Ariel é um cara que cuida bem no carro, né? Ele já teve... Já teve carro forte, né? Já teve GTI Já, já tive um Golf GTI Mas agora eu conheço bem o motorzinho TSI Porque eu tenho uma... Tem uma T-Cross, né? Uma T-Cross também E, cara... É, o motor que é... Aguenta... Ele tava morrendo de medo É... Quando ele comprou... Ainda tô Quando ele comprou o carro, galera Foi, tipo... A mesma coisa que eu Eu tinha medo Fala assim, meu, aguenta, não aguenta Ela vai quebrar, ela vai explodir Então eu falei pra ele Eu falei, velho Eu demorei uns 4 meses Pra acelerar o carro mesmo Porque eu morria de medo Falar, não vou acelerar Porque vai quebrar Não sei o que ela E isso até é uma dica Que eu dou pra você, velho É ruim, velho Você fica com medo De acelerar o carro, entendeu? Pode acelerar Pode acelerar Porque você não curte o carro, velho Você não curte o carro, entendeu? Aí você vai ter o carro Mas, pô, pega Tem vontade Acelera e tal Claro Acelerar no lugar certo Retinha Tapetinho Não acelerar em lugar Todo esburacado Mas, pô, eu fiquei feliz mesmo Porque, galera Os compradores de up Que tava lá Dava depressão, velho Dava depressão Um cara Ah, o carro tem quantos cavalos de roda? Ah, 500 Ah, o carro dá tiro Pô, velho Você nem andou Anda no carro Não interessa Que nem se esse carro Tem 500 cavalos Tem 200 cavalos É gostoso pra dirigir, não é? É isso Pra mim também É isso Eu não mexer em mais nada De performance Ele pra mim tá No tamanho Tá sobrando, na verdade Sobra potência Tá sobrando É E eu vou manter vocês informados É Eu vou te mandar um videozinho do carro Eu tenho uns projetinhos externos Méticos dele também Cara, você vai ver Venda pra alimentar o seu canal Aí sim, velho Não, e E é isso Tipo Foi o que eu tava falando pra galera Tipo Eu não quero É que é muito papo de vendedor Eu não quero vender meu carro Eu quero fazer um amigo Todo cara que vende um carro Fala isso Mas, querendo ou não, galera Tipo, o carro mais especial Tipo, quem gosta mesmo do carro Que nesse carro Pra mim é o meu carrinho, entendeu? Eu ainda acho que ele não vai sair do carro Vou pra Vila Mariana com ele Então, tipo Eu tenho um cuidado Que nem o primeiro carro que eu vendi Foi um golzinho especial Cara, meu melhor amigo é hoje, velho Que louco Meu melhor amigo, tipo Ele tá vendendo o carro dele Ele ia comprar um up também Ia ficar nós dois de up Então, tipo É legal você ter essa relação Aí imagina Eu vou lá Passa a perna Não falo nada Que o carro já bateu E Bom, ele viu Não fez nada no carro Mas, enfim O cara chega e fala Pô, o carro já bateu Não sei o que é lá E você viu que o carro é de leilão? Ou não? Pois é Não viu? Ah, então Os caras no vídeo falaram que era de leilão Aí eu falei Pô, você trabalha na seguradora? Porque a... Eu não sei se é da Alias O seguro dele Foi porque os caras da seguradora Não deram o PT Não falaram Mas, enfim Falaram lá Falei Beleza, né? Beleza Então é de leilão agora Eu tenho um carro de leilão Tenho um carro de leilão Mas, enfim, galera É isso Fico feliz Pô Só felicidade Esse carro vai trazer Fica feliz, né? Tá mentindo Esse carro vai trazer alegria, velho Porque É o que eu tô te falando É um baita de um carro Só me deu felicidade Infelizmente Fiquei, pô Três meses sem o carro O que aconteceu lá Teve alguns problemas Mas No geral Isso daí não tem nada a ver Do carro, né? Isso aí Foi o que aconteceu Mas é um baita de um carro, galera Eu não tô na fase De te falar nada dele ainda Que eu tô apaixonado É tipo namorada nova Ah, ele falou que tá Tá virando moleque agora, né? Que ele já tá vendo As coisas pra comprar Do carro Cara, que loucura, né, velho? Isso aqui vai ser o Fim do meu casamento É nada, pô Sua mulher vai gostar do carro E vai Eu nem vou mexer Nesse que eu comenta, não Mentira Não vai? Não tem como, velho E... É isso, galera É isso O up Considerações finais Pô, foi o melhor carro Que eu tive Sem dúvida Né Teve o GTS É que é diferente, né Um carro clássico Que era um carro Que era dos meus sonhos Desde moleque 14 anos Eu não queria ter um GTS Eu quero ter Quando eu comprei o carro Eu vim chorando Se bem que o up Eu também vim chorando Então Aqui o up Foi o carro Mais forte que eu tive Da cor que eu queria Tudo que eu queria Do jeito que eu queria Né Então É um carro especial Mas é isso aí Baita carro Recomendo De olhos fechados Vou ter outro Vou ter outro Já botei na cabeça Vou ter outro E vai ser mais forte Que esse aqui É isso aí, galera Vamos acabar o vídeo Assim vocês se despedem Do up Daqui a pouco o Ariel Vai pro trampo dele Despede não Que eu vou ainda Dar notícias pra vocês Aqui Direto Beleza É isso aí, galera Tamo juntos Deixe que ir likes No canal E abraço E não comente Qual vai ser o próximo carro Porque o próximo carro Agora virou tijolo E areia Tamo junto Até mais Tchau Tchau Tchau